Música Se fechado o sugoverno, Korea-Kunistã-Ulugba, negociante e abulante-sire e alargou-les-terre, Molok-Hassai. Sexta-nei, negociante e abulante-sire e alargou-les-terre, Rassurumalo-Presidente-Republica, rodeatou preocupação com a autoridade município dele, de bem ameaça a tua raça e sire e alargou-les-terre. Tambanei, Presidente-Republica, Rousseau-Sigurança, tu colabora-go-governo, rodecriou-lua condição, antes de sire e a saia e negociante-sire e o sifate refere. Música 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 Portavoz negociante sire declara, sire prontos e russi jardim largo-les-terre, muy bem o sugoverno prepara fatim, non é sire bela continua a lo negocio, rode sustenta o malaran. Celina López, Agustino da Costa, GMN Música Música Música